Terremoto de magnitude 7,2 abala o Peru, causando danos e alerta de tsunami. Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a costa do Peru na madrugada desta sexta-feira, levando as autoridades a emitirem brevemente um alerta de tsunami. O tremor, que ocorreu a cerca de 8 quilômetros a oeste de Atiquipa, ao sul da capital Lima, próximo às fronteiras do Chile e da Bolívia, teve uma profundidade de cerca de 28 quilômetros. O terremoto, que também sacudiu Lima, provocou danos materiais, incluindo desabamentos de muros, deslizamentos de terra e quedas de energia perto do epicentro. O Ministério da Saúde informou que um hospital na cidade de Acari, próxima ao epicentro, atendeu cinco pessoas com ferimentos leves, e outras três pessoas ficaram feridas em outros locais. O tremor inicial foi seguido por pelo menos dois outros terremotos, todos ocorridos em um período de 10 minutos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta de ondas de tsunami possíveis, que atingem até 1 a 3 metros acima do nível da maré, ao longo de algumas partes da costa. Mas os alertas foram posteriormente retirados. A cidade de Arequipa foi atingida por quatro tremores secundários de magnitude 4 a 4,6, causando alguns deslizamentos de terra em estradas locais. O primeiro-ministro, Gustavo Adrensen, disse que o governo está monitorando a situação para avaliar os danos e determinar as ações a serem tomadas. Flávio Aranguren, prefeito do distrito de Alca, na província de Caraveli, informou que alguns muros de casas na área desabaram. E Carlos Zanabria, assessor do governo regional de Arequipa, relatou danos materiais em alguns distritos. Equador e Peru fazem parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa área que circunda o Oceano Pacífico, onde os confrontos entre as placas continentais são frequentes.